Fala pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo. Se você chegou nesse vídeo aqui é porque você quer saber sobre o Detox Caps, se ele vai te ajudar a emagrecer, se ele funciona mesmo. Eu já vou deixar bem claro pessoal que eu não sou nenhum especialista, tá? Como várias pessoas aí na internet se passam por especialista pra querer te enganar, isso não vai do meu tipo, tá? Eu vou dar o meu depoimento aqui como usuário do produto, tá pessoal? Como alguém que viveu bem de perto a experiência aí com Detox Caps. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tirei um tempinho aqui pra te dar essas informações valiosas e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui bem decidida, tá? Então eu já vou pedindo pra você deixar o like e usar os comentários aí se você tiver alguma dúvida, alguma objeção que eu não falar no vídeo aqui, tá? Pode deixar aí, fica à vontade que quando eu tiver um tempinho eu vou responder todos vocês. O Detox Caps pessoal é um suplemento emagrecedor como você já deve saber. Várias pessoas estão usando, tá bem famoso aí no mercado e várias pessoas estão tendo resultados e algumas estão tendo efeitos colaterais como eu já falei. Minha namorada pessoal, ela tava um pouco acima do peso, ficava muito incomodada com o corpo dela. Me falava sempre que tinha medo que eu traísse ela. Teve um dia que a gente foi sair, ela vestiu todas as roupas que ela tinha, por fim ela desabou na cama, começou a chorar muito porque ela não tava se sentindo bonita com nenhuma roupa e eu fiquei bastante preocupado. Vi que aquilo ali já não era mais um caso de só de físico, entendeu? Que atinge o psicológico da pessoa, né pessoal? Ela já comprou vários produtos pra emagrecer e não teve nenhum resultado. Só gastava dinheiro e ficava frustrada com os produtos porque não dava resultado. Até que eu vi uma reportagem na televisão sobre o Detox Caps e mandei pra ela. Falei que parecia ser um produto mais confiável. Na reportagem falava que era um produto que copiava uma fórmula europeia e era um produto 100% natural, que não tinha nenhuma contraindicação médica, que quem tivesse diabetes, algum tipo de doença aí, não tinha nenhuma contraindicação e nem precisava de prescrição médica pra comprar o produto, porque ele era 100% natural e não vai causar nenhum dano na sua saúde. E ainda por cima tinha o selo da Anvisa, isso aí me... assim, por isso que eu mandei pra ela, porque parecia muito confiável. E aí ela aceitou fazer o tratamento e eu fui comprar pra ela na internet. Pessoal, eu fiquei impressionado com tanto de site pirata, tanto de produto falsificado que a galera tava vendendo na internet. Era por isso que o pessoal tava tendo efeito colateral, porque comprava produtos falsificados, que era mais barato. Mas aí eu consegui o site do fabricante. Vou deixar na descrição aqui pra você não cair em golpes, não ter nenhum risco de colocar a sua saúde em perigo e pra você também não perder dinheiro. E aí, pessoal, a gente comprou o Detox Cap, chegou bem rápido, chegou com 8 dias úteis e logo na segunda semana, pessoal, ela já tá perdendo 2kg. Em 2 semanas perdeu 2kg, coisa que ela não conseguiu com nenhum outro medicamento que ela tomou. Já tomou uns 3 medicamentos, não conseguiu nenhum tipo de resultado assim. E hoje ela já tá conseguindo vestir algumas roupas que não serviam, ela tá bem mais humorada. Eu tô muito feliz por ela mesmo, muito feliz. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, pessoal, pra te ajudar também. E falei com ela pra gravar o vídeo, mas ela tem vergonha e tô gravando aqui pra vocês, pra te ajudar, pra você também tomar essa decisão. E eu espero, pessoal, que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tome aí a decisão certa, acabe com esse desconforto que você sente aí. Tem uma frase do budismo que fala que seu corpo é seu templo. Então, ele é sagrado e ele precisa que você cuide dele, tá? Se você gostou do vídeo, pessoal, e não deixou o like lá no comecinho, deixa aí agora, por favor. Eu vou ficar muito feliz, fiz esse vídeo de coração pra você, pra te ajudar. E espero que tenha te ajudado. E eu vou ficando por aqui e até mais.